Música E aí, estamos começando o segundo vlog da viagem de Berlim Num lugar que parece assim, a casa das fadas Olha essa mesa de café da manhã Fabi do céu Gente, agora sim Agora sim A gente vai ter um workshop agora E antes disso um brunch E assim, não sei Ainda não começou, assim, sei lá Chegariam os doces e tal Mas olha isso Que lindo Gente, minha boca está estourada, não reparem Lembra que eu falei que a gente ia fazer um workshop? E é de macramê Que são esses É isso aqui, ó Tipo um suporte para um vaso que fica pendurado no teto É muito lindo É tudo feito com nó E com esses barbantes aqui, ó E a gente está aprendendo Quer dizer, no caso a Madhu está aprendendo e me ensinando Porque eu sou péssima com o trabalho esmagalho ainda Mas olha que divertido Depois eu vou mostrar para vocês como vai ficar isso Tá certo? Por que eu não consegui aqui, ó Ai, vou ter que ensinar para a Madhu, viu? Gente, eu juro para vocês que eu peguei o jeito Gente, a Carol está tipo mulher rendeira Vai trabalhar na praia Eu mesma estou largando tudo Esse aqui é meu último vídeo Porque eu vou morar na praia A Nina já foi, está na praia só A Nina já foi Ela largou e foi Olha, vem cá, vem cá Deixa eu ensinar Basicamente para fazer isso aqui, ó Essa parte É assim Dá para fazer no cabelo, tá? Você separa assim Dá assim Em três, tá vendo, ó Três Aí você faz assim Passa isso aqui por trás Dando um nozinho E... Puxa, saca? Muito fácil Maravilhoso Sério, eu não sei se vocês vão acreditar Mas foi eu que fiz tudo isso aqui, ó Juro, juro Olha isso, ó E agora ela está colocando vasinho aqui Para a gente ver como vai ficar A Nina, a Nina está muito rápida Você quer fazer um interview? Sim, claro Que lindo Que lindo Eu amei Logo eu, né Que sou péssima de vasinho E finalmente A gente está no Fashion Week de Berlim Na verdade ele se chama Mercedes-Benz, né Fashion Week E a gente vai ver um desfile agora As meninas estão aqui, olha Tá ansiosa, Fabi? Nosso primeiro desfile Não, o meu não é o primeiro desfile internacional Mas é o primeiro desfile na Alemanha Muito chique Eu estou de chapéu Uma coisa muito inédita na minha vida E eu comprei, juro Só porque a minha cabeça ia cair Se eu não tivesse chapéu Porque está um frio Eu não sei nem como eu estou sem luva Eu perdi minha luva Eu preciso comprar outra E aí é isso Então eu comprei o chapéu Eu estou de chapéu É muito estranho usar chapéu sem estar sol, né? Você usa o chapéu porque está frio É o contrário A boca Olha o que acontece com a boca, olha Eu vi homem que tem o... Se não, não sei se... Eu estou sem batonça, bem fácil, né? Ó Fica, tipo... O que está acontecendo ali atrás? Olha ali, né? De chapéu também Gente, o policial é maravilhoso Sério, amiga? Vai lá ver A gente perdeu Gente, então Os alemães, né? Vamos falar sobre isso, Nina? Vem aqui, vem Vamos Vamos falar sobre o povo alemão Em específico Homens Os homens Parabéns, viu, gente? Parabéns pelos seus olhos azuis Parabéns Pela altura Ah, é, porque, né, Nina? São lá Parabéns pelo jeito como vocês se vestem A gente agora, por exemplo, está molhando um homem Casaria Gente Gente, é muito churroso Você está apaixonada, Fabi? Não Gente, chegamos Onde vai ser o desfile E agora a gente vai sentar Não sei onde é o nosso lugar É muito parecido com o Brasil, viu? Tipo, a mesma coisa Nossa, o rimão dele está muito delíso Olha a mão dele Nossa, gente Olha Ela não quase caiu Não, sabe andar de salto não O que? Sabe andar de salto Gente, eu fico comissão Essas pessoas da rua aqui são maravilhosas Como é feito o casting de modelo? Deve ser como... Tornado Qualquer um, né? Vai rolar agora o último jantar Que a Clue, né? O Clue, o aplicativo, vai oferecer pra gente E é num restaurante que é meio loja E eu estou pirando Porque tem uma coisa incrível aqui Você consegue montar a sua luminária Seu lustre E é uma coisa que eu queria muito Que é um lustre assim, ó Que está super na moda no Pinterest Tem em vários lugares E aí você escolhe qual corda você quer colocar Você escolhe o tipo de lâmpada Porque tem vários tipos de luz, ó E aí você escolhe aqui O tipo de cúpula, né? Que você quer colocar E essa aqui é a que eu queria, ó É uma cúpula que abre, quer ver? É muito lindo Olha quanto tipo de lâmpada que tem Não sei se vocês vão conseguir ver E isso sem contar as coisinhas de decoração e tal Tudo lindo, lindo, lindo Ai, gente, sei lá o que dizer Olha, eu queria levar tudo pra casa 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 Eu tô muito triste que eu não tô com meu celular pra gravar Que lindo, gente Na Alemanha, gente Pediu ali em casamento Eu tinha ali em casamento na Alemanha Filma, filma pra nós Ai, gente E ela, todo mundo aqui é do nosso grupo Ele acabou de pedir ali em casamento Provavelmente foi por isso que o namorado dela veio E essa minha aqui também Ai, meu Deus At last My love has come along My lonely days are over And life is like a song Oh, yes, at last Skies above are blue My heart was wrapped up in clover Tonight I look at you Yes, we are in heaven Or you and my life And lives Congratulation, guys! Gente, sem palavras, estou, olha aqui Mal! Eu que vou no chão! Não, é sério! A menina está no chão? Não, eu estou no chão! Que fofo! Oi! Basicamente acabaram as nossas obrigações de trampo Conclui e agora a gente vai viajar para aproveitar para filmar para vocês E agora a gente está num shopping Tem um batom ainda? Tem, está ótimo A gente está num shopping que se chama Alexa Eu não sei se fala assim, mas é isso Alexa Plus E assim, é um shopping possível de comprar, né? Que não tem só marcas que tipo Que vão estourar o cartão Tipo, Primark Você falou da Primark? Falei Lá em Londres eu mostrei um pouco no vlog e tal, mas enfim Olha aquela perfumaria cheia de maquiagem Tem, ela é de Londres Ai gente, é muito legal, né? Olha a Beneft! Vamos entrar Então é isso, vou mostrar um pouquinho para vocês Ah, mas eu vi neve! Gente, eu vi neve pela primeira vez hoje Foi só um pouquinho Foi a noite, eu não vi Foi de manhã Quer dizer, foi de manhã, é Eu estava dormindo Foi tipo 7 horas Foi muito engraçado, porque como estava nevando bem pouquinho Não tinha floco Parecia que estava chovendo Só que assim, tipo no ombro do casaco Estava para ver a neve Está muito frio Hoje, a gente acordou tarde, porque a gente estava muito cansada E aí, está tipo assim, a gente não tem sapato de neve, né amiga? Não A gente está com botas E assim, está com muita neve no chão da rua Então, você anda assim, ó Como é que você anda, Carol? Assim, ó Então a gente decidiu que hoje a gente vai fazer compras Olha isso, gente Não deu bom Não deu bom, Madu Gente, não deu coisa boa Olha isso Olha aqui Socorro Socorro A gente simplesmente ignorou o vlog E... entendeu? Gente, deu muito ruim A gente está fazendo vlogs ao mesmo tempo Vlogs simultâneos Cara, deu ruim Olha aqui E agora? Bom A gente comprou botas coisas Olha, basicamente a gente foi naquele shopping Que eu estava mostrando para vocês Eu não comprei nada de beleza A gente se jogou na H&M E na Primark Que estava muito barato E foi isso Acabou o meu dinheiro Uma informação importante Se você vier a Berlim Domingo tudo fecha E quando eu falo tudo Eu estou falando tipo Tudo mesmo Tipo, nem as lojas abrem Nem os shoppings Nada, nada As coisas que abrem são os restaurantes e alguns museus E hoje é domingo Ou seja, a gente vai em restaurantes e museus Vou mostrar para vocês Ontem, depois das compras A gente acabou indo para uma festa Mas não podia filmar Foi bem legal As festas aqui Tem alguns tipos de festas Na verdade, né? Acho que igual em São Paulo Em outras regiões do Brasil Com músicas diferentes e tal Mas aqui O que mais rola é música eletrônica Quase todos os lugares tem música eletrônica Não entra se for menor de 21, né? Obviamente E uma coisa bizarra É a seleção que eles fazem na porta Assim, sabe? De quem vai entrar e quem não vai É completamente aleatória E feita ali na hora Mas ainda bem A gente não teve problema Para entrar em nenhuma até agora Parece que hoje está um pouquinho menos frio do que sempre Não sei, não tenho certeza No entanto, estou saindo assim Como se fosse um esquimol Gente, eu estou muito viciada em cílios Não sei o que fazer Eu comprei uns muito baratinhos Ontem na Primark Tipo 1 euro Aí eu corto e ponho só no cantinho, ó Queria que fossem meus Tipo, nascido em mim Sabe essa sensação de que Não dá para acreditar no que seus olhos estão vendo? Olha esse lugar Que coisa mais maravilhosa Isso aqui é o Pegamon Eu acho que se fala assim E é um museu que basicamente É dividido em 3 partes A principal é de história clássica Mas tem a parte do islamismo também Disseram que é tipo incrível Que não dá para ir para Berlim e não conhecer E a gente veio E assim Só pela vista de fora já valeu a pena Porque é maravilhoso Ali, ó, está a torre de TV Que eu mostrei em um outro vlog Lindo demais Lindo, 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 lindo Está de noite Está de noite Eu estou amarelo Porque não temos luz, não é mesmo? Porém temos o que? Amigos! Estamos indo num bar Que eu sei falar o nome A gente chama Hofbrauhaus Ah, eu falo alemão E aí assim É um bar bem típico Sabe aquela coisa que a gente tem na cabeça Sobre quando você vai para a Alemanha Tipo, de pessoas com aquela roupinha Pessoas com cerveja Gigante É tipo isso Que é uma coisa que a gente não viu aqui em Berlim, né? É engraçado porque Vários de vocês que conhecem aqui Comentaram no Instagram Ah, você não está na Alemanha Você está em Berlim Rola isso, né? Mas não Vou provar agora que estou na Alemanha Já mostro para vocês com quem eu estou Além da Madu, né? Que enfim Gêmeas sem amezas E é isso, já filmo para vocês lá Só queria, né, contar onde a gente está indo Então, esses são nossos amigos Debbie e Fê Pacheco Eu conheço como Fê Pacheco Pode ser por quê, Pacheco? Pode, pode Tá Eles são um casal muito fofo Façam cara de fofinhos Eles têm um blog incrível Que vocês vão amar assistir Como chama o blog de vocês? Conta aí Pequenosmonstros.com Sobre o que vocês falam lá? Sobre viagem Sobre estilo de vida Tipo, de você viver onde você quiser É Mas por quê? Como é que é a vida de vocês? Resume aí A gente trabalha pela internet E mora um pouquinho em cada lugar do mundo Com os nossos dois cachorros Como assim? Pra onde vocês já moraram? A gente já morou nove meses aqui em Berlim antes Daí a gente morou quatro em Barcelona Dois em Córdoba No sul da Espanha, né? Um mês um pouquinho em Lisboa E agora a gente está quase quatro meses aqui em Berlim E qual que é o próximo destino? Budapeste Budapeste E aí vocês contam tudo lá no blog E é isso? É No blog e em todos os outros lugares Redes sociais e tal Tá Vou deixar tudo aí na descrição pra vocês seguirem Vocês vão curtir E aí, bom Vocês trouxeram a gente aqui por motivos de Mostrem Mostrem Olha isso, gente É um litro É um litro de cerveja É um litro de cerveja Não, sério Olha a minha cara Juro É que eu queria... Gente, dá pra tomar banho Dá pra tomar banho dentro dessa cerveja É muito maior que a minha cara Olha, eu não consigo nem levantar com uma mão só Olha Em comparação com o meu rosto Olha É o tamanho da sua cabeça Literalmente É muito grande Eles falaram assim Vamos pedir um litro? Claro Achei que era um litro pra amarrar todo mundo A gente achou E eu falei Nossa, elas tão lindas Nossa, elas tão lindas Nossa, elas tão lindas Eu acho Bom, não dá pra vir na Alemanha Ser maior de idade E vou experimentar a cerveja Alemanha Como chama essa cerveja, Fê? Essa é uma Hoff Brown Hoff Brown Ah tá, que é o nome daqui Ah, tá, entendi Então é isso Obviamente eles não vendem cerveja pra menores de idade Eles checam e tal E como já passei dessa idade Não é, amigos? Todos nossos Não, e tipo assim Não dá nem pra tomar tudo isso Mas a gente tinha que pedir É, imagina Só pra ver o tamanho do negócio Aí eu vou filmar depois que a gente vai indo embora Pra ver se a gente vai estar bem Mas a gente vai estar bem A gente vai estar bem Só uma cervejinha A gente se alimentou bem É verdade É verdade Então é importante Então vai, um brinde, vai Quero que vocês se levantarem com uma mão de sol Gente, pera aí que vem uma musculação Tem que ver Ah, não é assim que segura Tem que ser fecha Tem que ser fecha Eu não consigo, cara É horrível isso Você segura assim e vai Rosto Tem que olhar no olho Ah, é? Como é que brinda? Rosto Tem que olhar no olho 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 Rosto Juro, apesar da cara Eu fiquei super bem depois de tomar a cerveja, tá? Na verdade eu não bebi tudo Eu só queria mesmo sentir o sabor, né? Da cerveja alemã Tão famosa Mas foi muito legal Foi muito divertido Aquele restaurante é muito engraçado As pessoas ficam fazendo danças típicas A galera que toca na banda Fica com aquela roupa mesmo Sabe? Típica Então é tipo Uh, me joguei na Alemanha De verdade A gente ainda vai ter mais um vlog Aqui no canal Mostrando os últimos dias De viagem em Berlim Eu espero que vocês estejam gostando E de acompanhar É bom demais, né? Que vocês possam viajar comigo E conhecer os lugares Ah, acho que vocês sabem o quanto essas oportunidades São incríveis São incríveis Pra mim, pro blog Obrigada por estarem comigo nesse momento Então, se você gostou desse vídeo Por favor, dê um like Assine o canal do blog Pra ver tudo que eu posto por aqui E deixe seu comentário Dizendo o que você mais gostou desse vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau